E cuidado com o chip, não põe, não põe, botou, vai entrar na parada do anticristo. Que o chip é pra controlar todos nós, porque a religiosidade é perigosíssima. Senão um aponta pro outro, sua religião, sua religião. E no fundo, no fundo, se você pegar as escrituras, não tem uma vez que Jesus fala venha pra minha religião, de jeito nenhum. Não, não fala mesmo. Ele ainda fala que a religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, lembra o Deus? Sensacional! Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. O programa Conversa com Bial deu um tiro no pé gigantesco, no momento que eles chamaram Baby Consuelo para participar da entrevista. Bernadette de Norai, Consuelo e do Brasil, em duas sílabas. Baby! O vídeo de hoje é extremamente importante e também muito interessante. É por isso que eu peço que você assista com calma, se não tiver tempo agora, aguarde ele pra mais tarde. No final do vídeo não esqueça de me ajudar no compartilhamento, deixar o seu like pra que o YouTube também possa recomendar, pra que mais pessoas vejam essa mensagem. Se for novo, inscreva-se e ative as notificações. Como eu disse, é bem interessante e também importante, porque a gente vê nos tempos do fim, nesse fim de tempos que estamos vivendo atualmente, como eu já mostrei aqui várias vezes no canal, cantores, propaganda de televisão, músicas de cantores famosos, filmes de Hollywood, todos eles vêm anunciando todos esses aspectos de finais do tempo, anunciando mensagens apocalípticas, a vinda de um novo líder, que no caso seria o próprio anticristo, e todas essas coisas que eu costumo falar bastante aqui, mas ao mesmo tempo a gente pode ver que a mensagem contrária a isso, também vem tomando grande força. Mensagens que seriam taxadas como loucura para muitos, no fim dos tempos, ela vem ganhando grande força, até mesmo de pessoas que nunca imaginamos que falaria sobre isso, e é por isso que aconteceu esse tiro no pé. E tal mensagem, que fala a respeito de Cristo, sem dogma, sem doutrinas religiosas, apenas falando do amor ao próximo, mesmo que seja rápido, resumidamente, e também a mensagem, do chip, a marca da besta e o controle do próprio anti-messias, do próprio anticristo sobre a população, que está acontecendo, já começou a acontecer, é só você observar os fatos, eu me canso de falar isso aqui no canal, não tem como dizer que não, se você analisar tudo com a cabeça fria, entendendo a situação, você vê que é verídico, as pessoas estão enxergando a verdade, e as pessoas estão se libertando de todos esses dogmas no final do tempo. No programa Conversa com Bial, Baby Consuelo foi a convidada, Baby Consuelo teve uma carreira musical aí, uso de drogas, entre outras coisas, mas que dessa vez, a partir de um momento de sua vida, ela entendeu a verdadeira mensagem de Cristo, a verdadeira mensagem do Messias, largou os dogmas religiosos, largou a religião, e passou aí a praticar o amor ao próximo, largou também o uso de drogas, e acabou mudando sua vida, de acordo com o que ela falou. Mas claramente vemos que Pedro Bial não sabia exatamente sobre o que ela estava falando, e ele começa fazendo a pergunta, por que é que ela parou assim de cantar músicas seculares, e começou a cantar músicas mais religiosas, entre aspas. Mas vem cá, você ficou um tempo que você não gravava músicas seculares, como se diz, só religiosas. Por que você parou de gravar músicas assim, seculares, e por que você voltou? E aí na sequência, a Baby Consuelo responde, ela queria buscar algo a mais, queria entender muitas coisas que não entendemos, e principalmente coisas que não entendemos dentro da religião, e aí ela continua, veja aí. Assim, eu tive um encontro muito doido, maravilhoso, que eu sempre pedi para Deus, um encontro com Deus, para entender por que o céu é infinito, por exemplo. Mas o que me surpreendeu foi quando ela começou a explicar, explicar, e aí de repente, ela se aprofundou em algo que eu venho falando aqui no canal há um bom tempo. Muitas pessoas já começaram a enxergar tudo isso, mas algumas ainda se prendem, ainda relutam contra tudo isso, e não enxergam. Muitas delas acham que eu estou até mesmo indo contra o próprio Cristo, sendo que na verdade estou tentando defender as verdadeiras palavras de Cristo. Cristo, mas eu quero que vocês prestem atenção agora, no final do trecho do vídeo que eu vou colocar para vocês, o rosto, a aparência do Bial, a face, na hora que ela fala sobre essas coisas que ele faz, veja aí. Eu e... e foi algo assim que me respondeu e mudou tudo, e não é religiosidade, porque a religiosidade é perigosíssima, senão uma aponta para o outro, sua religião, sua religião, e no fundo, no fundo, se você pegar as escrituras, não tem uma vez que Jesus fala, venha para a minha religião, de jeito nenhum. Não, eu não falo mesmo. Ele ainda fala que religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, lembra disso? Mas você... Sensacional! Sensacional! Realmente sensacional, né, cara? Livre de dogmas religiosos, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E é verdade, Cristo nunca pregou nenhuma religião, pelo contrário. Ele veio de dentro da religião judaica na época, essa mesmo não aceitou as coisas que ele falava, porque realmente iriam contra aquela religião, e o próprio sistema religioso, os próprios mestres da lei, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, se reuniram na sala do sumo sacerdote e planejaram como iriam matar a Cristo, e o próprio sistema religioso se reuniu, e enfim, o matou. O mesmo sistema religioso daquela época ainda está vivo nos dias de hoje. Eles mataram a Cristo fisicamente e ainda estão vivos. E é desse sistema religioso, desse mesmo, que surgirá o próprio anti-messias, o próprio anticristo. Reparem novamente na cara que o Pedro Bial faz quando ele se depara com uma mensagem dessas. Veja aí. A religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, lembra disso? Mas você... Sensacional! E aí não contente, provavelmente no ponto dele, o diretor deve ter falado, cara, fala com ela aí, joga ela pra dentro de uma denominação, porque as pessoas não podem enxergar essas coisas. A audiência da Rede Globo é gigantesca, é maior do que qualquer um dos canais aqui no YouTube, é coisa que a gente não consegue nem imaginar. É claro que é um programa noturno, mas mesmo assim é muito grande, ainda mais que o programa pode ficar sendo reprisado na internet, e aí a mensagem automaticamente é difundida e as pessoas começam a raciocinar um pouquinho, mesmo que seja curta a mensagem, as pessoas começam a enxergar, e aí ele tenta empurrar ela pra dentro de uma religião de qualquer forma. Mas você é pastora? Uma popstora, uma rockstora, uma punkstora. Mas é um... Não é? Como é que é a denominação da sua igreja? Ministério do Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, qual é a sua denominação? Parece que ele é louco, você acha que Pedro Bial não é um cara inteligente? Ele sabe do que ela estava falando, mas tentou empurrar, e aí ela brinca, Ministério do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. É claro, ela acabou de falar que não tem dogmas religiosos, acabou de falar que não tem religião, é claro que ela não terá nenhuma denominação religiosa. Isso aí é uma jogada para disfarçar. E aí você percebe que da metade dessa parte, pro resto do programa ele começa a falar em uso de drogas, coisa que ela fazia no passado, e aí ela parou de um certo tempo. Ele começa a empurrar para dizer assim, bom, é louca, você está falando muito em nome de Deus, mas ao mesmo tempo aí teve uma vida de perdição, usa drogas, e aí ele tenta empurrar isso pra cima dela. Veja aí. E a melhor parte da entrevista se dá no final de tudo. Eu não sei como eles deixaram passar isso na edição, mas esse canal aqui no YouTube, o meu canal, tá aqui pra isso, pra pegar essas simples mensagens, essas pequenas mensagens que alguns não conseguem enxergar, e empurrar lá pra cima. Por isso que eu conto com o compartilhamento de todos vocês. Vamos assistir junto, eu vou pausando aqui pra fazer os meus comentários, mas realmente foi muito interessante isso que ela falou. Veja aí. Desde a queda das torres gêmeas que estão em Sofonias 14 e Daniel 8, que nem todo o dinheiro que estivesse debaixo da ponte poderia evitar aquela situação de cair a ponte com grandes, densas trevas de nuvens, etc, etc. E ela fala que nós entramos em apocalipse a partir do momento da queda das torres gêmeas. E ela cita uma passagem bíblica. Eu realmente não sei se a passagem bíblica tem, enfim, referência mesmo às torres gêmeas. Pode ser que sim, precisa ser estudado. Eu não cheguei a estudar, não cheguei a olhar por esse aspecto. Mas é algo interessante. A queda das torres gêmeas, sim, foi um grande sacrifício no primeiro ano do terceiro milênio. Onde praticamente 3 mil pessoas, 3 mil e poucas pessoas faleceram. É claro que não foi algo que aconteceu. Não foi Osama Bin Laden, como eles falam. Isso daí é só uma máscara, é uma falsa bandeira para eles tirarem a culpa deles. George W. Bush, nesse momento, estava em uma escola lendo um livro que coincidentemente se chamava O Bode de Estimação. O Bode faz total referência à maçonaria. O número 911, que foi, no caso, exatamente o dia 11 de setembro, ou 11 do 9, ao contrário em inglês, o mês vem antes, 9 e depois o dia, que é 11, faz referência total ao número de Baphomet. É claro que foi um grande sacrifício ao Bode Baphomet. Você vê que as coisas se encaixam perfeitamente. Eu já falei bastante aqui a respeito do número 911, a maçonaria. Inclusive, muitas referências do número 911 com maçons, como o próprio Silas Malafaia. Já falei bastante a respeito do serviço de socorro nos Estados Unidos. Bom, o grande sacrifício foi feito no dia 11 de setembro, coincidentemente, na abertura do terceiro milênio, onde, aparentemente, as coisas se encaixam para a abertura do tempo apocalíptico, do final dos tempos. Pode ser. E sempre lembrando que o 11 de setembro já havia sido previsto por filmes de Hollywood, até aquele jogo de cartas, Illuminati. Então, não tem como ser algo que aconteceu ali, espontaneamente, um atentado terrorista da forma que eles passaram. É inviável essa informação. Isso é loucura. Vamos continuar. Procure ele enquanto é possível achar, porque na hora que o Espírito Santo sair da Terra, é pior que o tempo do Hitler. E cuidado com o chip. Não põe. Não põe. Botou, vai entrar na parada do anticristo. Você pode ver a cara do Bial. Ele vai desconversar no final de tudo isso. Mas o mais interessante é ela falar aí que o próprio chip, o que a gente fala tanto, faz referência à marca, onde não podemos comprar ou vender aqueles que não terão esse chip. E vai entrar aí na parada do anticristo, da forma que ela fala, onde o Espírito Santo vai sair da Terra. O que acontece é o seguinte, nós somos o templo do próprio Espírito Santo, de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. O nosso corpo, a igreja, é o templo do Espírito Santo. Por isso que é totalmente errado você olhar para um local, uma construção e falar que aquilo é a igreja, ou o templo de Deus. Não. O templo de Deus é o nosso corpo. A partir do momento que você introduz para dentro do seu corpo algo que dará ao próprio anti-messias, que no caso é o chip, o controle total seu e de toda aquela situação que você vive, no caso, você tornará ele como Deus, assim como está escrito em 2 Tessalonicenses, onisciente, onipotente e onipresente, pois a tecnologia o fará dessa forma. Então, você introduzirá para você o Espírito do próprio anti-messias, ele saberá onde você está 24 horas por dia, para onde você vai, quanto você ganha, o que você come, com quem você conversa, o que você assiste, até mesmo o que você pensa. A tecnologia conseguirá decifrar através desse chip. Então, o Espírito do próprio Criador sairá, o Espírito Santo de Deus se afastará do homem realmente nesse momento. E ela fala isso, é bem interessante, né, ouvir da boca de pessoas que a gente nem imagina que iriam falar dessas coisas, que no caso é ela, eu parabenizo totalmente, Baby Consuelo, por essa atitude de ter ido lá no programa da Rede Globo, ter aberto a boca desse jeito, ter falado isso, escancarado, e os caras aí, na edição, deixaram passar, pisaram na bola. Com certeza alguém vai ser demitido, pode ter certeza, pois essas coisas eles não querem de forma alguma, que sejam espalhadas aí, principalmente porque no programa da Fátima Bernardes, quando tinha aquele programa em conto, eles exaltavam, idolatravam o próprio chip, dizendo que seria aí o futuro avanço da humanidade. Os dois estão usando um chip, tudo bem, Lina? Os dois estão chipados. Os dois estão chipados. Primeiro do Antônio, careca, mostra aqui, por favor. Fechado na mão do Antônio, tem um biochip. Ou seja, vocês não estão vendo nada, mas você está aí. Quer ver? Quer tocar? E dessa vez foi escancarado aí, para que todos pudessem pelo menos ouvir, né? Se a pessoa ouve, começa a pesquisar, encontra, principalmente canais como o meu e muitos outros aqui no YouTube, ela começa a enxergar. Vamos continuar aí. Que o chip é para controlar todos nós e que Deus me proteja e nem dizem, porque não vai ter mundo a morrer no céu, só que acho que agora você tem que contar. O chip é a maior furada do pedaço. E vai vir saber sobre o quê? Vamos botar o chip porque tem muito ladrão, tem muito isso, tem muito roubo, tem muito... É aquilo que eu falei. Eles vão vir colocando aí o chip como algo maravilhoso. O tráfico de drogas vai acabar, vão acabar com as cédulas físicas, vai ficar mais seguro. Ela falou, perfeito, cara. Baby Consuelo, você está de parabéns, cara. Gostei muito de ouvir essa mensagem, principalmente dentro da Rede Globo de televisão. Nós precisamos ser protegido, papo nenhum, porque a marca da besta é o chip. Só pode botar aqui e aqui. Então começou o apocalipse. Mas então, peraí, antes do mundo acabar, dá tempo de tocar uma música nova e emendar em todo dia, dia, dia. Sim, pode. E aí o Bial desconversa, né? Lógico que ele iria fazer isso. Provavelmente já está ouvindo lá no ponto. Cara, para com esse assunto aí, tira ela daí, porque senão vai continuar falando mais coisa. E aí pede para tocar uma música, para quebrar o clima e depois já emendar ou no final do programa ou então com uma outra conversa que não tenha nada a ver. Vocês veem como as coisas são? Por isso, eu peço que você compartilhe essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí de Baby Consuelo no programa Conversa com o Bial. Realmente muitas coisas foram faladas aí. Eu nunca tinha visto coisas desse tipo sendo faladas até hoje, mas a mensagem está chegando a muitas pessoas, como eu disse, a pessoas que nem mesmo imaginamos. Eu tenho certeza que pelo menos o meu trabalho aqui é fazer com que essa mensagem chegue aí a muitas pessoas e da mesma forma que eu despertei, da mesma forma que eu fui liberto aí de todo esse engano, de toda essa podridão, ou estou sendo ainda, na verdade, né? Porque a gente aprende a cada dia. Eu espero que muitas outras também possam ser, pois quando você percebe que você foi enganado, principalmente pela religião durante muito tempo, você vê o quanto é bom estar liberto. Valeu pessoal, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, se inscrever nesse canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like e comentar o que você achou de tudo isso, o que você tem achado. Deixe aí sua mensagem, vamos interagir aí juntos nos comentários, eu gosto bastante de estar sempre lendo os comentários de vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus